Melgazes propõe por estes dias uma viagem pelo mundo da máscara com uma pequena paragem em Castro Labureiro. Entre os mais diversos exemplares de máscaras portuguesas e galegas encontram-se os tradicionais garruços utilizados por personagens típicas do intrudo que se vivia em tempos nesta aldeia melgacense. A gente ficou com aquela memória antiga na cabeça. Quando viramos assim novinhas, havia estes fatos. Então nós ainda andámos coelhas. Mas depois aquilo perdeu-se. Passou muitos anos, muitos, muitos, muitos. E depois, numa altura, aquelas senhoras são minhas primas e nós dissemos e nós íamos vestir-nos de frangalheiros como antigamente íamos correr os untroizos aqui na vila e íamos fazer aqui o palhaço com os untroizos à moda antiga. Em Castro Labureiro foi uma sorpresa porque eu fora a fotografiar mulheres e de repente estas mesmas mulheres me contaram que sim, que sempre existiram máscaras e que antigamente iam de uma aldeia a outra vestidos com o que tinham na casa mau e alguma coisa que poniam algum pucho na cabeça e agora elas mesmas as recuperaram. Estou muito contente. O município quer recuperar as típicas máscaras de Castro Labureiro para manter viva uma tradição antiga neste concelho. Nós estamos a tentar recuperar os garruços, aquilo que elas utilizam na cabeça e como queremos fazer um estudo aprofundado e recuperar a tradição nada melhor que tê-las aqui ao vivo porque isto é o preservar memórias e as emoções das pessoas quando vestem e se equipam desta maneira à forma antiga. Até 27 de fevereiro, mais de uma centena de fotografias está em exposição na Casa da Cultura de Melgaço. E aí E aí Obrigado.